Cartilhas do ABC, tabuadas das quatro operações, cadernos de caligrafia. Quem foi alfabetizado há mais tempo, talvez ainda tenha a lembrança desse material didático impresso, usado nos primeiros anos de ensino no Brasil de antigamente. Olá, amigos da história! Vamos começar pelas cartilhas. Os manuais escolares para aprendizagem da leitura desde o período colonial lá com os jesuítas. O alfabeto era apresentado em grupos de letras para a formação de sílabas e de textos religiosos, escritos também em latim. No começo do século XIX, os manuais usados para ensinar a ler e escrever vinham de Portugal, pois até o ano de 1808 era proibida a publicação de livros nacionais, o que só mudaria com a chegada de Dom João VI ao Brasil. Então, os professores aqui é que produziam o próprio material para alfabetizar. E usavam também as cartilhas portuguesas, como a cartilha maternal do poeta português João de Deus. Por essa época, começaram a ser apresentados os métodos de ensino com base no nome de cada letra do alfabeto e o processo de soletrar para decifrar a palavra. Por exemplo, bola, beobó, elealá ou lealá, como diziam os mais velhos. A coisa foi evoluindo com a publicação de material produzido no Brasil e o ensino investiu no trabalho simultâneo da leitura e da escrita, também no chamado método fonético para conhecer os sons das letras e fazer a combinação desses sons, até que a criança pudesse ir formando sílabas, montasse frases e assim por diante. As cartilhas passavam também a vincular uma imagem à primeira letra da palavra, que podia ser vogal ou consoante, e ao som que ela fazia. Mas olha, esse modelo mais tradicional de alfabetização, herdado das antigas cartas do ABC, durou muito tempo, até mais ou menos a metade do século XX. Ao mesmo tempo em que surgiam novos métodos para leitura mais fácil e rápida, fosse em casa ou na sala de aula, fosse na zona rural, na cartilha da roça, ou para alfabetizar adultos com a pioneira cartilha do operário e a popular cartilha do povo, que chegou a ter mais de 10 milhões de exemplares, segundo a editora. E até mesmo cartilhas que ensinavam sobre os cuidados com a higiene. E chegamos às últimas décadas do século XX com as cartilhas ilustradas, que também já traziam atividades. Já a aprendizagem da escrita era aperfeiçoada nos famosos cadernos de caligrafia, que exigiam habilidades motoras e muito treino, para a representação caprichada das letras maiúsculas e minúsculas, cheias de curvas e voltinhas. A técnica, indispensável antigamente, levava em conta os cuidados com a posição do corpo do estudante na carteira, do papel e do lápis, ou da pena, quando ainda se usava bico de pena. Na década de 1930, com o surgimento da chamada Escola Nova, a caligrafia inclinada dos séculos passados foi dando lugar a uma escrita com letras mais verticais. E depois de passar os primeiros anos imitando essas letras no papel pautado, com exercícios repetidos várias e várias vezes, o aluno podia, enfim, usar uma caneta e criar a sua própria caligrafia, o seu próprio estilo de escrever. Os estudos caligráficos também tinham finalidades práticas, como confeccionar cartazes, produzir convites e elaborar cartas, por exemplo. Isso quando eram comuns as cartas escritas à mão. Finalmente, responda rápido. Quantos são nove vezes sete? Quem tinha a tabuada gravada na memória não errava essa, porque era assim mesmo que a tabuada funcionava. Os estudantes decoravam as tabelas das quatro operações fundamentais da matemática. Somar, diminuir, multiplicar e dividir. Os algarismos de 1 até 10 eram apresentados por colunas e linhas, definidas de acordo com o tipo de cálculo que seria feito. Esse método de fazer contas veio desde os antigos babilônios, gregos, egípcios e chineses. Aliás, a palavra tabuada vem de tábua. Na Grécia, eram usadas tábuas de argila ou de pedra para fazer cálculos. Cálculos, palavra latina diminutiva de calcs, de onde vem o termo cal, ou pedra calcária. E o filósofo e matemático Pitágoras, do século VI a.C., criou então as tabelas com as operações. A tabuada que era a calculadora dos povos antigos para o comércio, por exemplo, para adicionar os resultados da colheita ou subtrair o número de escravos e tudo mais que pudesse ser contabilizado. Muitas vezes o nome era associado ao número que servia como base para o cálculo utilizado em todas as operações. Então havia a tabuada de 3, a tabuada de 8 e por aí vai. E quando o professor queria tirar a prova dos 9, ele tomava a tabuada, ou seja, perguntava o resultado de determinado cálculo. E ai daquele que não tivesse a resposta correta na ponta da língua. Era palmatória, puxão de orelha, surra de régua. Mas calma, não ocorria em todos os casos, claro. E isso foi mudando. Eram outros tempos, nem sempre saudosos. E nestes velhos manuais, ficaram registrados os vários passos do processo da educação no nosso país. Muito obrigada por assistir. Deixe um like, por favor, se gostou deste vídeo. E se inscreva para acompanhar as novidades. E até a próxima com uma história a mais. E até a próxima com uma história a mais.